A Lu Café Fantasias tem pra você a sua fantasia, não importa a festa ou o evento que você vai participar, não importa o motivo, a Lu Café Fantasias veste você. Na Lu Café Fantasias tem aluguel de fantasia adulto por 55 reais, fantasias infantil por apenas 35 reais. Na Lu Café Fantasias você chega assim e pode ficar assim, porque o tema da festa quem escolhe é você. Na Lu Café Fantasias você pode até ser um pirata, porque aqui é você quem escolhe a sua fantasia. Não contavam com a minha astúcia, aqui na Lu Café Fantasias você pode ser o Chapolin colorado. Alô, alô Terezinha, aqui na Lu Café Fantasias você pode ser o Chacrinha, afinal de contas você escolhe o tema da sua festa. Não importa a ocasião, Lu Café Fantasias tem aluguel de fantasias pra você, tanto adulto quanto infantil. Lu Café Fantasias, porque aqui o seu sonho vira realidade. Lu Café Fantasias é em Joinville, no bairro Aventureiro. Não importa a data ou motivo da sua festa, a Lu Café Fantasias veste você. Lu Café Fantasias, porque aqui a sua fantasia vira realidade. Padre Aventura E aí E aí E aí E aí Tchau.